Dumping Factor, vou enviar uma frequência de 1kHz, vou monitorar a tensão de saída, depois vou conectar a carga de 2 ohms em bridge, estou monitorando a saída em bridge, vou monitorar o sinal sem carga, vou introduzir a carga e monitorar, fazer um cálculo e apresentar o número, o número bom seria 50, 100 é muito bom, acima de 200 é melhor ainda, beleza? Vou soltar o sinal, agora vou introduzir a carga, Vou fazer o cálculo, apresentar o número e vamos para a próxima, valeu! 3, 2, 1, FIRE! 3, 2, 1, FIRE! 3, 2, 1, FIRE! 3, 2, 1, FIRE! 4, 1, FIRE!